Fala galera, Texturano Robson na área. No vídeo de hoje vamos reformar esse muro, vamos pintar e fazer um efeito top das galáxias. Acompanha comigo e não se esqueça, já vai deixando seu like e compartilhando esse vídeo para chegar no maior número de pessoas possíveis. Bora lá? Primeira etapa, estaremos utilizando um Elastement UltraGrip. Ele é um primer promotor de aderência da marca Dry Leves. Devido ao meu muro ter uma camada de resina, não posso passar gamassa diretamente na textura, pois com o tempo pode haver desplacamento da nova textura que iremos fazer. E com o rolinho de espuma, a gente vem aplicando somente uma de mão desse produto. Produto esse que já vem pronto para uso. Vou aplicar o produto somente onde vou fazer a textura, não precisa ser no muro inteiro. Produto aplicado, vamos esperar agora o tempo de secagem, que é por volta de 30 minutos. Passado o tempo, produto seco e agora nós vamos aqui aplicar apenas uma de mão de argamassa. Como o meu muro é no lado exterior e vai pegar sol e chuva, vou estar utilizando argamassa AC2. Então passa somente uma fina camada, somente para a gente ir tampando essa textura de baixo aí, para a gente tá fazendo aí uma nova textura por cima. Argamassa aplicada e agora estaremos melhorando o acabamento. Eu umedeço argamassa e com a desempenadeira limpa, vamos alisar argamassa. Dessa forma ficará bem lisa. Sempre limpar a desempenadeira, a medida que for fazendo o alisamento. Argamassa 100% seca, estaremos agora fazendo a aplicação da fita crepe. Não houve a possibilidade de gravar ensinando a fazer a linha grega, mas vou deixar aqui no card de como fazer o desenho com a fita crepe de 50mm. Assim que finalizar o vídeo, assista lá, está o passo a passo completão para vocês. Lá lembrando também que a textura é idêntica, fiz da mesma forma. Textura feita e seca, agora vamos passar o selador, para posteriormente estarmos pintando com a tinta definitiva. Também fiz a textura nos vasos das plantas. Passado o tempo de secagem do selador, nesse próximo passo a gente pintou o muro totalmente de preto. Eu dei duas demãos para tampar toda a tinta inferior que tinha na pintura anterior. Então passei duas demãos de tinta piso na cor preta. Então nesse próximo passo vou estar fazendo aqui a cor azul. E a receita é o seguinte, eu fiz 450ml de tinta branca fosca e adicionei aqui 15 tampinhas de azul e 50 gotas na cor preta. Tudo usando aí o corante xadrez. Bom, feita a nossa tinta azul, vou estar ensinando aí como é que eu fiz aqui o sobretom. Eu despejo um pouquinho de tinta aí na bacia e com um rolinho de espuma a gente vai vir fazendo o contratom. Porém, a gente passa o rolinho com ele bem seco, não pode encharcar ele não, senão marca demais. Aí a gente retira aí o excesso e a gente vai vir aqui agora passando por cima aí da textura bem bem levemente, bem só sombriando mesmo. Feito toda a pintura de azul, agora eu vou vir aqui com a cor ouro, uma tinta metalizada, efeito metálico. E com o auxílio aí de uma espuma, pode ser uma espuma de colchão ou até mesmo aquelas espumas de lavar louças, a gente vai só sujar essa espuma, não precisa de encharcar e a gente vai vir passando em cima aí da estrutura mais alta do efeito grego. Caso suje, semelhante ao vídeo aí, não tem problema, que a gente vem aqui depois dando só um retoque, é onde que sujou. E a gente vem passando aí a espuma bem leve, bem levemente, e vai dando a nuança aí agora show de bola. E dessa forma aí a gente vai pintando aí toda a nossa linha grega. No vaso das plantas, eu deixei também um friso. Utilizando-se de um pincel aí de 6mm de largura, vou estar também pintando aí na cor ouro, somente esses frisos. Deixei dois frisos em cada vaso. Também preparei aqui 150ml de tinta na cor ócre. também. Aqui eu não tenho a receita, eu fiz da cabeça mesmo até chegar no tom que eu queria. Eu não tenho receita dela. Para a gente estar pintando as faixas do muro agora, as faixas mais largas lá. E para finalizar né galera, como não pode faltar né, nós vamos estar dando duas de mãos aqui ó, de Smart Resina, conhecida por mim como Super Resina. Então nós vamos estar dando duas de mãos aqui ó, dessa resina aqui. É uma excelente resina, a melhor do mercado aí. E essa resina aqui ó, você vai encontrar aqui, é nesse site aqui embaixo aqui ó. Né? www.escutoveio.com É, no link da descrição também vou deixar lá o link né, que vai direcionar diretamente aí para esse produto aí. Então galera, é isso. E esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino das notificações hein galera. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço aí e até o próximo vídeo galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri